Boa tarde e bem-vindos à mesa de trabalho Zoom do Simpósio Interdisciplinar sobre o Sistema Político Brasileiro e a décima primeira jornada de pesquisa e extensão da Câmara dos Deputados. Então, agora vamos ter quatro papers, cada paper vai ter, cada artigo vai ter 15 minutos para ser apresentado e ao final dos quatro artigos vamos abrir para perguntas. Então, se você tiver alguma pergunta, pode escrever no chat do YouTube que nós vamos guardar as perguntas, anotar as perguntas e tentar respondê-las ao final das apresentações. Então, começamos o primeiro paper com o Luciano de Castro sobre a duração de mandatos, reeleições e plebiscito de destituição. Luciano, pode começar. Obrigado, Adilão, prazer estar aqui apresentando esse paper para vocês. Na verdade, esse aqui é uma continuação de um outro artigo que eu escrevi alguns anos atrás, em 2015, mas agora com algumas ideias novas em formato novo. Bom, deixa eu voltar, acho que a pergunta inicial é exatamente se a reeleição foi uma boa ideia. Nós estamos com essa regra de 97 e o principal ator da mudança dessa regra foi o presidente Fernando Henrique Cardoso, em 2020, no ano passado. Ele fez uma meia-culpa num artigo dizendo, reconhecendo que foi um erro a introdução da reeleição. E ele propõe no final do artigo que se substitua o Instituto da Reeleição, por um mandato de cinco anos sem a possibilidade de recondução. Em uma matéria posterior, que foi publicada pelo Estadão, diz que a maioria dos partidos indicam apoio ao fim da reeleição. Então, a sugestão foi feita, exatamente isso, mandato com cinco anos, sem reeleição. Ou o sistema atual, com um mandato de quatro anos, em uma possível reeleição. O que esse artigo se propõe a fazer é comparar essas duas alternativas com a terceira, que é, na verdade, a proposta que nós fazemos, entendo que é uma proposta melhor em alguns aspectos que eu vou discutir. E essa proposta diz respeito a fazer um plebiscito de destruição. Você simplesmente estabelece que o mandato vai ficar por oito anos. Mas, a cada dois anos, você consulta a população se quer destituir o governante. A gente propõe isso aqui para os níveis federal, estadual e municipal. Então, você pode destituir tanto o prefeito, quanto o governador, como o presidente. A ideia é que, exatamente, isso é uma coisa que eu vou falar algumas vezes, que isso permita retirar ou destituir os governantes ruins, né, ao cabo de dois anos, que é um período relativamente curto, mas que você possa manter um governante bom pelo período mais longo de oito anos. E aí, certamente, mais longo que os cinco que foram propostos. Eu coloco o plebiscito da instituição, e acho que a primeira parte do que eu tenho que falar, exatamente, explicar por que eu uso esse termo. Esse não é um termo comum, né, geralmente as pessoas falam como recall, que é o termo usado nos Estados Unidos. No resto da América Latina, acabou sendo anotada revocatória, mas recall é o mais conhecido. E eu estou propondo, uma das partes do paper, uma das sessões, exatamente analisar por que o plebiscito da instituição é, a meu ver, a melhor tradução para esse termo e para que a gente possa, então, evitar o anglicismo de usar recall. Eu vou começar falando sobre isso. Primeiro, um aspecto, assim, é uma consulta pública, uma consulta ao eleitorado. Você tem, basicamente, duas formas, uma é o plebiscito e o referendo, a outra é o referendo. As duas, a alternativa, a diferença entre as duas é que o plebiscito ocorre com uma convocação da população para decidir com alguma coisa, sobre algum fato, antes de haver um ato legislativo. Então, você consulta antes de o Congresso, no caso do Brasil, que o Congresso tem a prerrogativa de convocar plebiscitos, antes de ele colocar qualquer lei, se ele convocar antes de fazer qualquer lei, então é um plebiscito. Se ele fizer depois de ter aprovado uma lei, só para ver se o povo aprova, se é posterior, então, ao ato, é um referendo. No caso, se se coloca, a gente está prevendo que o Congresso não iria votar para destituir o governante, nem o Congresso, nem a Câmara, nem a Assembleia Legislativa. Então, ele seria antes. Então, portanto, o termo correto seria plebiscito, não referendo, como algumas vezes é usado. E aí você pergunta, plebiscito de quê? E aí tem uma série de alternativas que você pode considerar, remoção, retirada, revogação, deposição, cassação e destituição. Se você for para cada uma delas, a remoção é usada mais para transferência de servidores, retirada não parece ser muito apropriada. A revogação pode se aplicar para normas, regras, leis, decretos. Então, também não é específica para um cargo. A deposição é uma possibilidade, mas geralmente é associada a golpes. Se depor um governo, geralmente é algo que não é seguindo os trâmites legais, constitucionais, em geral. A cassação, geralmente é associada a processos judiciais, geralmente ligada a problemas na eleição. E, finalmente, destituição, que é, a meu ver, a melhor palavra. Então, daí foi que a gente chegou a esse termo plebiscito da instituição como o mais adequado para traduzir o qual. Esse instituto tem sido adotado na Suíça, nos Estados Unidos, são os precursores, mas nos últimos anos tem sido explorado em vários países da América Latina. Então, tem o livro, o Elpi e o Cerdut, que exploram a experiência internacional. Há muitas regras alternativas no desempenho, no desenho, no plebiscito da instituição. Na grande maioria dessas regras e a grande experiência internacional, você requer que haja uma coleta de assinaturas para que o plebiscito seja convocado. E aí, por conta disso, por conta dessa característica comum, se geralmente se classifica esse instituto, esse mecanismo, como mecanismo de democracia direta. No entanto, na forma como eu vou apresentar aqui, eu acho que ele poderia ter se colocado como não sendo uma forma de democracia direta, embora haja uma consulta popular. Por quê? Porque você não precisa de uma ação popular para que o plebiscito ocorra. Na verdade, são duas posições que poderiam ocorrer. Uma é que o plebiscito seja convocado por alguma instituição, o Congresso, por exemplo. A outra é que o plebiscito de destituição seja fixado previamente. E é exatamente essa alternativa, para evitar alguns problemas que eu vou me referir posteriormente, é exatamente essa alternativa que a gente propõe. Então, sem mais delongas, até porque o nosso tempo é curto, deixa eu descrever qual é que é a proposta. A proposta é que todos os governantes, e aí existe uma restrição a não fazer para o Legislativo, ela está relacionada simplesmente a você ter um voto majoritário. É importante que, para você que tenha da instituição, o representante tenha sido eleito por voto majoritário, por conta de alguns problemas que eu discuto no artigo, mas não vou ter tempo de falar aqui. Mas, nos casos majoritários, que são do Executivo, eles são eleitos por voto majoritário. Então, os prefeitos, governadores, os presidentes, eles vão ter, eles vão ser eleitos por um mandato de oito anos, sem renovação. Mas, a cada dois anos, quer dizer, nos anos dois, quatro e seis dos mandatos, os eleitores terão a oportunidade de decidir em plebiscito se eles querem destituir ou não um governante. Então, para isso, eles vão, observe que nós já temos aqui no Brasil uma eleição a cada dois anos. Então, não vai aumentar o número de eleições. O número de eleições é exatamente o mesmo. Então, todos os anos pares, você vai ter uma eleição ou um plebiscito de destituição, além das eleições legislativas, como é hoje. Isso muda. Então, você vai para um determinado, depois que tem um governante eleito, o povo é convocado, convidado durante exatamente a eleição, para decidir se vai destituir ou não o governante. Quem votar não à destituição, ele não se manifesta mais sobre aquele caso. Quem votar sim, quer destituir o governante, ele vota, então, em seguida, num candidato para substituir. Se o não tiver a maioria dos votos, então, o governante é mantido no cargo. E se o sim tiver a maioria dos votos, então, corre-se um segundo turno com o candidato mais votado entre todos aqueles eleitores que votaram sim. Você pega esse candidato mais votado e faz o segundo turno com o governante. Quem tiver a maioria dos votos validos, então, nesse segundo turno, será o eleito. Qual a diferença em relação a uma reeleição normal? Basicamente, o que se garante aqui é que o governante no cargo, ele tenha, digamos assim, ele tem que sofrer duas derrotas, entre aspas. Primeiro, ele tem que haver uma vitória do sim, haver a destituição, mas ele está garantido no segundo turno. O que precisa haver é haver um outro candidato que o vença no segundo turno e, sim, ele vai ser destituído. E se ele completar os oito anos sem sofrer da destituição, você abre uma eleição normal, como nós temos hoje, com dois turnos. Só para justificar, por que a gente dá, eu acho que é importante garantir essa, dar ao governante a garantia de ele estar no segundo turno. Você vai pensar assim, poxa, por que você está dando essa garantia? Em relação ao atual, na verdade, eu estou criando o triplo de chance, se você pensasse em um mandato de oito anos, que tem uma reeleição só no meio, quatro, nós estamos propondo entre dois, quatro e seis, ou seja, três vezes mais consultas populares e aumenta a chance de esse governante ser destituído. E, em contrapartida, você só, inclusive, para garantir, uma das preocupações que nós temos aqui é a estabilidade, até para garantir a estabilidade, você dá essa vantagem. Tem um exemplinho aqui, infelizmente o meu tempo é muito curto, mas se você pensar aqui, o A é o governante e tem um segmento pequeno, de 25%, que eu considero o melhor candidato, o outro segmento considera B e o terceiro segmento considera C como o melhor candidato. Se você não tiver segundo turno, vai haver a destituição, nesse caso aqui, supondo que todo mundo vote, não vote estrategicamente, ou seja, vote de forma transparente, de forma de acordo com a suas preferências, o que acontece é que o C é eleito, embora o candidato C é o que tem maior injeição, um total de 60%. Se a regra é que os dois mais votados vão ao segundo turno, quem é eleito, vão B e C, mas agora, como o candidato B é preferível ao C pelo segmento 1, quem é eleito é o candidato B. E se o governante for para o segundo turno, o candidato A, ele acaba ganhando, porque ele junta os segmentos 1 e 2 e ganha com mais de 50%, com 60% nesse caso. Então, ele acaba sendo mantido. Note que no exemplo anterior, o governante A também ganharia do B, porque ele é o segundo melhor para os outros oponentes. Então, por isso que ele acaba sendo, ele é, digamos assim, talvez um candidato de centro mais moderado, que é preferido por uma quantidade maior de eleitores. Se você tiver uma situação em que há um candidato que a maioria dos eleitores prefira, esse esquema garante que o candidato no poder vai ser destituído e vai ser substituído por um candidato preferido pelo eleitorado. Então, é algo que respeita as preferências dos eleitores. Então, esse mecanismo proposto de preservar a estabilidade, porque ele dá uma certa vantagem para o governante. Ele permite retirar um candidato ruim, sempre que houver um melhor para substituí-lo, que é exatamente a situação em que você quer substituí-lo, e permite manter bons candidatos com o período longo dos oito anos, que ele vai ganhar todas as plebiscites da instituição. O próximo passo do artigo é exatamente comparar as alternativas que eu mencionei. Eu não vou ter tempo de discutir cada um dos tópicos aqui, mas existe uma sessão toda no artigo em que nós discorremos sobre todos os fatores que levam, que são importantes para você levar em conta quando você compara essas três alternativas. Vou mostrar aqui um pouco o resumo da análise. Por exemplo, você tem uma situação que é talvez a mais importante, que é o fato de você não saber, antes de fixar a norma, quais são os candidatos que vão aparecer, e eles podem ser bons ou ruins. Se você só tiver candidatos ruins, você acaba elegendo um candidato ruim, e, por exemplo, nessa situação aqui, você tem que padecer esse candidato ruim durante cinco anos. Ao passo que, na condição do plebiscite da instituição, você fica só com dois, aqui com quatro, certamente essa é uma opção melhor. Uma outra coisa que foi levantada é exatamente o uso da máquina pública, talvez aqui, pelo fato de ter menos eleições, melhor. Eu diria que aqui a situação pro plebiscite da instituição não é que vai favorecer o uso da máquina pública, porque se ele usar no ano dois, vai ficar mais complicado de usar no ano quatro, porque essas coisas acabam destruindo a saúde fiscal do país. Então, se ele realmente é pior ou melhor, vai depender de alguns fatores que não é possível definir de antemão. Mas tem vários outros aspectos, o qualidade informacional da eleição, por exemplo, você favorece uma melhor qualidade no processo de dois anos, porque, inclusive, um outro fator é que o próprio candidato, o valor do mandato é um valor menor, então ele não tem tanto incentivo a mentir ou a manipular o eleitorado. Se ele pegar um mandato de cinco anos, só depois de cinco anos que o povo vai voltar a se manifestar em relação àquele mandato, aquilo vale muito mais, o mandato vale muito mais para ele, ele pode explorá-lo, e tem maior incentivo, portanto, a manipular a eleição. Bom, vou finalizar. Tem uns outros aspectos aqui, tem alguns outros aspectos que a gente coloca como uma contribuição indefinida, mas vou concluir em função da exiguidade do tempo. Acreditamos que o plebiscito de destituição é claramente superior em várias dessas dimensões, como falei, são cinco dimensões, em dez dimensões, em cinco delas o plebiscito de destituição é melhor. É necessário mais pesquisas sobre alguns dos aspectos, principalmente em relação ao custo eleitoral e ao impacto na instabilidade, mas parece-nos que o critério mais importante para o povo é exatamente a questão da qualidade dos governantes eleitos. E nesse quesito, claramente, o plebiscito de destituição é melhor e, portanto, é uma alternativa que nós propomos ser considerada para o Brasil. Obrigado. Obrigado, Luciano. Vou, a minha vez agora de apresentar, deixa eu marcar aqui 15 minutos. Então, esse paper com o Luciano de Castro e o Sebastião Oliveira sobre quão diferente é o sistema político brasileiro, então, um estudo comparativo entre o Brasil e alguns outros países. Então, nosso objetivo nesse artigo é obter dados atualizados para comparar o Brasil com outras democracias, para perguntar, o Brasil é parecido ou o Brasil é diferente do que essas outras democracias e em quais dimensões. Então, esses resultados e os insights podem ser, servir como ponto de partida para futuros estudos e futuras pesquisas e perguntas que tentaremos responder. Então, nesse artigo nós vamos considerar um grupo de 34 países, incluindo o Brasil, então, está aí na tela, o Brasil, Alemanha, Argentina, Austrália e alguns outros. Então, tem uma diferença, a gente podia tentar mais países, mas ter menos informação sobre cada país, então a gente preferiu manter um número menor, mas ainda assim significativo, para podermos ter uma visão mais detalhada sobre as informações sobre esses países. Então, no paper a gente tem bem mais resultados e informações, mas aqui, dado o tempo, vamos se concentrar em quatro fatos relacionados ao Brasil e a comparação com outros países. Então, sempre que eu falo o Brasil em relação aos outros países, é esse grupo de 34 países, os dados e as fontes de dados em detalhes estão no artigo, em alguns resultados a gente não conseguiu dado para os 34 países, então é um subgrupo desses países, mas a maioria dos dados e os resultados são relacionados a todos esses países. Então, vamos começar com um fato bastante conhecido. Então, vários papers anteriores já mostraram essa ideia que tem muito partido no Brasil. E não é bom contar só o número de partidos, é importante contar o número efetivo de partidos ou o índice efetivo de partidos, que é um índice que vai medir a fragmentação do Congresso. Então, novamente, vários peitos já mostraram isso, esse índice é construído, P aqui é a percentagem de assentos no Congresso de cada país, e o fato que está ao quadrado, o número percentual de assento ao quadrado é para dar mais peso aos países maiores. Então, se você pensar o seguinte, se você tem um país que tem dois partidos, dois ou três partidos que são muito grandes, tem muitos assentos no Congresso, o denominador vai ser grande, então o número, o índice vai ser pequeno. Então, partidos grandes, poucos partidos muito grandes, vai fazer esse índice ser pequeno, e um monte de partido onde todos eles são pequenos, vai fazer esse índice ser muito grande. E no caso do Brasil, Brasil, essa situação que o Brasil é disparado, e já vem sendo disparado há muito tempo, o país com o maior número de partidos efetivos. Então, você vê Brasil aqui primeiro com 15 partidos efetivos, o segundo lugar é a Bélgica com apenas 10, o terceiro lugar o Chile com 9. Então, se você comparar o Brasil com 15, com a média de todos os outros países, que é 4, o Brasil tem muito mais partidos e poder distribuído, fragmentado, esses partidos muito maior. Então, normalmente, esse resultado é conhecido, esse é somente um dado atualizado, mas é um dado importante porque a gente vai comparar esse dado com outras realidades do sistema político brasileiro. Então, uma outra realidade que a gente está mostrando aqui no artigo é que o Brasil tem, novamente, disparado o maior orçamento por parlamentar relativo à renda do país. Então, como a gente vai construir esse índice? Então, primeiro, a gente vai para cada país e vê o orçamento do poder legislativo federal. Então, quanto o país gasta para manter o sistema legislativo federal, a Câmara e o Senado desses países diferentes. Então, tem o orçamento do legislativo federal desses países. E aí, a gente divide esse orçamento total pelo número de parlamentares. Então, é o gasto por parlamentar do país. E, finalmente, a gente divide isso pela renda média do país, para ver o quanto a gente gasta, cada país gasta com os parlamentares relativo a quão rico o país é. E o Brasil tem um índice de 528, o que significa que o Brasil gasta, por parlamentar, 528 vezes a renda média do país. Então, a gente está gastando um pouco mais de 5 milhões de dólares por ano, por parlamentar, enquanto a renda do país é menos de 10 mil dólares, a renda média é menos de 10 mil dólares por ano. Então, isso é 528 vezes mais que a gente gasta por parlamentar do que a renda média do país. Como isso se compara com os outros países, está aí no gráfico. E o gráfico fala claramente, o Brasil é o primeiro com 528, a Argentina é o segundo com 228. Então, o Brasil, mais que o dobro da Argentina em relação ao gasto por parlamentar, quando a gente considera a renda do país. Estados Unidos é o terceiro, que é quase um quarto, pouco mais que um quarto do Brasil. A média dos outros países é apenas 40. Então, na média, tirando o Brasil, na média, os países gastam, por parlamentar, 40 vezes a renda média do país, enquanto o Brasil gasta 528 vezes a renda média do país. Esse é o nosso gasto por parlamentar, é o nosso gasto para manter o legislativo federal no país. Fato três é que o Brasil tem um maior orçamento de recursos públicos transferidos para partidos. Então, somando o dinheiro que vai para o fundo partidário e o dinheiro que vai para o fundo especial de financiamento de campanha, se você olha isso por ano e faz a média dos últimos anos, comparando o Brasil com os outros países, de novo, o Brasil sai na frente como o país que mais gasta, na nossa amostra, recursos federais transferidos para esses partidos nessas formas. Então, aqui o gráfico mostrando o Brasil em relação aos outros países. Então, o Brasil gasta 446 milhões de dólares por ano, na média, com partidos políticos. De novo, isso é dinheiro do orçamento federal, dinheiro dos impostos que são transferidos para os partidos nessas duas formas, do fundo partidário e do financiamento público de campanhas. México é o segundo com pouco mais de 300 milhões e o Japão é o terceiro com 300 milhões de dólares por ano. Se a gente olha a média de todos os países da nossa amostra, excluindo o Brasil, são 65 milhões de dólares. Então, novamente, Brasil com 446 milhões de dólares e o restante dos países da nossa amostra com a média de 65. Então, o Brasil disparado novamente aí na frente nessa transferência de recursos públicos federais para os partidos políticos. Nesse gráfico, a gente está relacionando esse financiamento público dos partidos, que é no vertical, e o número de partidos efetivos no horizontal. Então, você vê, podemos ver que tem uma relação, uma certa correlação positiva, que os países que têm mais partidos são também os países que gastam mais, que têm mais transferências do governo federal para esses países. E o Brasil aqui na frente, disparado lá em cima. Claro, essa é só uma correlação, a gente não está falando nada aqui de que o número de partidos causa o gasto em partidos, ou o gasto que causa, o fato que o governo dá muito dinheiro para os partidos causa terem muitos partidos, só com relação a gente não tem causalidade, mas é uma pergunta muito importante para ser feita depois por pesquisas futuras. O que é que está causando o quê? Tem uma relação de causalidade entre essas duas variáveis ou não? É o número de partidos que, e essa fragmentação de partidos que está causando os partidos conseguirem extrair mais recursos do orçamento federal? Ou é o fato que o orçamento federal já dá tantos recursos para os partidos que causa essa multiplicação de partidos? É uma pergunta importante que a gente não está respondendo aqui nesse paper, mas é uma peça desse quebra-cabeça que é o Brasil, dessas várias dimensões, é uma peça importante, então a gente está colocando aqui no artigo. O último resultado que eu quero falar hoje seria o Brasil é bastante diferente dos outros países em relação a como a gente, como nós organizamos as eleições no país. Então, essa tabela aqui mostra o seguinte, nos diversos países você tem um organismo, uma organização que vai organizar as eleições, alguma agência ou algum ministério que vai organizar as eleições e alguma agência ou organização que vai supervisionar essas eleições. Então, está dividido aqui entre o executivo, judiciário e outras entidades organizando as eleições, então essas são as linhas na tabela, e as colunas na tabela é quem está supervisionando, então é o executivo, o judiciário ou outros. Então, outros aqui, ou é uma agência independente, ou é um sistema misto que você tem dois organismos dentro do sistema que estão supervisionando ou organizando as eleições. Então, a gente pode ver aqui que em boa parte dos países, em 13 dos países da nossa amostra, o executivo organiza e supervisiona as eleições. Então, alguma entidade, alguma agência dentro do executivo organiza e talvez a mesma agência ou outra agência do executivo supervisiona. Vários países também estão classificados como outros, então é um sistema misto ou é uma agência independente que está organizando e supervisionando. O Brasil é o único que tem um agente que é o judiciário, é o único onde o judiciário, o poder judiciário, ao mesmo tempo organiza e supervisiona as eleições. Então, o ministro Barroso até estava comentando no começo da conferência, hoje pela manhã, sobre o judiciário organizando e o judiciário checando as máquinas e auditando as máquinas e contratando a agência que vai auditar as máquinas. Então, o judiciário toma conta de tudo isso, esse sistema eleitoral no Brasil, que é uma exceção em relação aos outros países aqui. Então, esse único aqui também, esse aqui é a Argentina, onde o executivo organiza e o judiciário supervisiona e o Brasil está sozinho aqui como judiciário organizando e supervisionando as eleições. Quando a gente viu isso, a gente perguntou o quão caro é rodar essas eleições, executar essas eleições no país e supervisionar essas eleições do sistema eleitoral. E o Brasil fica bem mais fácil de ver esse número do Brasil do que os outros países, porque o Brasil tem essa entidade em TSE e os tribunais regionais relacionados. Você tem um orçamento para o TSE, você tem um orçamento para esse sistema eleitoral, então é fácil ver o número de quanto custa manter esse sistema. Então, isso aqui é simplesmente o orçamento do TSE por ano, nos últimos anos, excluindo o fundo partidário. Então, isso aqui é só o dinheiro gasto com o TSE nos últimos anos, que é quase oito bilhões de reais por ano. E se você olha ano a ano, não varia muito em relação a anos de eleições. Então, o Brasil gasta quase oito bilhões de reais por ano com o TSE, tanto em anos de eleições como anos de não eleições, é bem mais, estável esse gasto com o TSE. Se esse número é grande ou não, oito bilhões com o TSE, oito bilhões para cuidar das eleições e cuidar do sistema eleitoral, é um número grande ou não? Eu não sei, eu não sei comparar com os outros países, porque os outros países o orçamento está misturado com outras coisas. Então, o TSE realmente do Brasil é o que ficou mais fácil pegar esse número de gasto eleitoral com isso. Mas a gente pode comparar com outros ministérios dentro do Brasil. Então, se você olhar o gasto com o TSE e o gasto com a Justiça Federal, é quase dois terços. Então, aí fica para cada um pensar se esse é um número grande ou não. O fato que o orçamento do TSE é dois terços do orçamento de Justiça Federal, é quase o orçamento do Ministério das Minas e Energias, e é bem mais que o orçamento do Ministério do Meio Ambiente. É mais do que a gente gasta com a Câmara dos Deputados e é mais do que a gente gasta com o Senado. Então, organizar as eleições e manter essas eleições no Brasil só olhando o TSE, sem contar com gasto com os partidos, é bastante dinheiro para a gente. Então, a gente fala bem mais outras coisas no artigo. Certas coisas até que o Brasil parece ser igual a outros países. Então, dos nossos países, o Brasil e mais 15 usam uma lista aberta proporcional. Então, parece que o Brasil é igual a esses países, porque a gente está usando a lista aberta proporcional. Mas até foi interessante, voltando à palestra do ministro Barroso hoje de manhã, os detalhes são muito diferentes. Então, o detalhe de como o Brasil roda esse sistema é bem diferente, parece ser bem diferente das outros países. Então, em futuras pesquisas, tem que olhar mais esses detalhes para poder separar. Apesar de coisas que o Brasil parece se assimilar, o Brasil, na verdade, é diferente. Para finalizar, só resumindo aqui o que a gente está falando. Então, o Brasil continua, como mostrando anteriormente, continua como tendo o maior número de partidos efetivos na nossa amostra aí no mundo. O Brasil tem disparado o maior orçamento por parlamentar relativo à nossa renda. O Brasil tem disparado o maior orçamento público de recursos federais mandados para os partidos em relação aos países da nossa amostra. E o Brasil gasta bastante com o TSE relativo aos outros ministérios. Então, fica a pergunta sobre qual é esse gasto político, o custo Brasil em relação a esse gasto político? Quanto dinheiro o Brasil está gastando só para manter esse sistema político? Eu não estou falando nem campanhas. Então, vai ser interessante que na próxima mesa de trabalho, com o terminal nosso, na próxima mesa de trabalho, vai falar bastante sobre financiamento de campanha, mas eu não estou falando nem isso aqui, eu só estou falando com gasto, com sistema eleitoral. Esse custo político Brasil parece ser bastante alto. Então, meus 15 minutos acabaram. deixa eu terminar minha apresentação aqui e podemos passar para a próxima apresentação. Sou, então, Luiz Guilherme Batista, vai falar sobre performance macroeconômica e aprovação presidencial. Luiz, por favor. Muito obrigado, Gilon. Uma boa tarde a todos. Boa tarde aos membros da mesa. Bem, aqui nós vamos, eu pretendo apresentar um pouco de um artigo que foi feito no contexto do trabalho de conclusão de curso da Natália Corado e o artigo foi elaborado aqui também em coautoria com a professora Giovanna, que é a que orientou e comigo. E o que traz este trabalho? Este trabalho traz justamente uma discussão entre a performance macroeconômica no Brasil e a aprovação presidencial dos chefes de governo aqui no Brasil desde 1995. A intenção aqui é que nós verifiquemos se há ali correlação entre a aprovação do chefe de governo e o desempenho conjuntural econômico. Então, bem, o nosso trabalho, é o par da chamada hipótese de responsabilização com uma premissa aí para o modelo que foi estimado. Essa hipótese de responsabilização traz ali que o cidadão individual, então o cidadão nesse contexto democrático, ele não detém grandes incentivos para se informar de forma plena acerca da evolução das variáveis econômicas de um país. Com isso, o cidadão individual assume que o governo terá a incumbência de controlar os desdobramentos da economia e, com isso, esse cidadão responsabiliza o chefe de governo acerca do desempenho da conjuntura econômica. Então, essa é a hipótese de responsabilização. E, nesse contexto, surgiram as discussões de função popularidade. A função popularidade foi proposta inicialmente por Miller em um trabalho publicado em 1970, na qual ele constatou a existência de correlação negativa entre desemprego e aprovação presidencial nos Estados Unidos. O que isso significa? Significa que ele constatou que, em geral, quando verificaram-se, né, verificam-se aumentos das taxas de desemprego, verifica-se também redução da aprovação presidencial nos Estados Unidos e vice-versa. E, com isso, Miller estabeleceu um conjunto de variáveis para modelar o que a gente chama de aprovação presidencial. Após o estudo de Miller, diversos outros estudos surgiram estimando as funções popularidade, a partir de variáveis como desemprego e inflação, mas também um outro conjunto de variáveis, como consumo, tributação, aspectos referentes ao mercado de valores e também aspectos referentes a comércio exterior. E, diante desse cenário, por que que nós estudamos a função popularidade? A função popularidade é chave em relação ao estudo, no que tange ao contexto de incentivos do chefe de governo, em relação à sua estratégia para a reeleição. Então, essencialmente, o nosso artigo assume que a taxa de aprovação de um presidente tem relevância estratégica no contexto da manutenção de seu poder e também no seu apoio no Congresso, junto ao Legislativo. E, disso, a gente parte ali do que é chamado de teoria dos ciclos políticos. A teoria dos ciclos políticos prevê que o presidente, que teme o resultado nas urnas, tende a influenciar a economia de forma que ele maximize as suas chances de reeleição. Como que o presidente vai influenciar a economia com esse objetivo? O governo, o presidente, vai explorar o que a gente chama de trade-off dinâmico entre inflação e desemprego. Então, a escolha conflitante de curto prazo prevista na curva de Phillips. A partir da busca de um equilíbrio no curto prazo entre inflação e desemprego, o chefe de governo tende a minimizar a perda de votos. Essa é mais uma hipótese do modelo estudado. É claro, nós destacamos que a teoria dos ciclos políticos, ela se sustenta somente quando nós temos um eleitorado considerado míope. O eleitorado considerado míope é aquele que baseia a sua opinião em relação ao governo com base em fatores de curto prazo, com base em desdobramentos recentes. Então, é aquele eleitorado que não tem o que a gente chama de visão prospectiva. Bem, então, partindo dessas premissas, nós temos aí o registro de diversos estudos que aplicam já a função popularidade ali, né, em diversos países. Então, na literatura nós temos aí uma série de artigos que aplicam estudos sobre função popularidade no leste europeu, em outros países da América Latina, e também alguns estudos que já aplicam esse tipo de função no Brasil, consolidados ali inicialmente por Ferreira e Sakurai aí nas referências. E qual é a diferença do artigo que nós propomos, do estudo que nós fizemos, para o trabalho proposto por Ferreira e Sakurai? Aqui nós estamos ampliando as variáveis consideradas no escopo do modelo de função popularidade dos artigos que já foram feitos no contexto brasileiro, e também ampliando aqui o período de abrangência do estudo. Então, no modelo que foi considerado para o nosso artigo, foi considerado um período que estuda a popularidade presidencial em relação ao desempenho econômico entre 1995 e 2019. A variável dependente, então, do nosso modelo é a taxa de aprovação presidencial, e no rol de variáveis explicativas, além de aspectos referentes ao desemprego e também a aspectos inerentes a cada chefe de governo, nós incorporamos aqui no modelo variáveis, né, variáveis para inflação, para também captar o chamado efeito lua de mel do início de mandatos do chefe de governo, e também variáveis para verificar a eventual influência de momentos conturbados politicamente sobre a... no contexto da função popularidade no Brasil, aqui representados pelo mensalão e pelo período ali de... do processo de impeachment da ex-presidente Dilma. Então, bem, no contexto dessas variáveis, como que o nosso modelo foi construído? A aprovação presidencial considerou os dados que foram coletados pelo Datafolha, pelo Ibope e pelos censos, ok? Essas três pesquisas consideram a capital aprovação presidencial com base em três categorias. A primeira, ótimo e bom. A segunda, regular. E a terceira, ruim ou péssimo, ok? Para considerar o que é chamado de aprovação presidencial, nós consideramos as duas primeiras categorias, ótimo, bom e regular. A categoria ruim e péssimo não entrou no critério para aprovação presidencial. E, no contexto do modelo, foram utilizadas as médias das taxas aferidas pelos três institutos, e nos meses nos quais não havia valores, foi feita uma interpolação linear. As variáveis macroeconômicas consideradas no modelo foram consideradas a partir das bases de dados do IBGE, para inflação, no caso do IPCA, e também a taxa de desemprego calculada pelo IBGE. E, bem, essas duas variáveis foram escolhidas para o modelo, porque elas são as consideradas mais relevantes para as estimações de funções de popularidade, com base na literatura, no referencial teórico. Bem, essas duas variáveis foram defasadas em um mês, para atender à hipótese de que o eleitor no Brasil é considerado um eleitor míope. Então, de que o eleitor considera ali aspectos recentes na sua visão, em relação à aprovação ou desaprovação do governante, ok? Bem, a variável de efeito lua de mel, o efeito honeymoon, é uma variável que assume valores, uma variável dummy, que assume valores, ou valores, né, perdão, não dummy, porque ela não é binária, mas assume valor 12 para o primeiro mês do ano inicial do mandato de um governante, e decresce até o valor 1 para o 12º mês do primeiro ano de mandato de um governante. Após esse período, assumir valores zero. A intenção é justamente captar ali, se de fato no Brasil nós temos evidências de que o chefe de governo desfruta de maior aprovação por parte do eleitorado nesse primeiro ano de governo, chamado ali de período de lua de mel. Bem, por fim, com base na literatura, nós também incluímos um controle de características consideradas idiosincráticas para cada governante, por meio de variáveis dummy, variáveis binárias, ali, com base no artigo de Ferreira Saborai para o Brasil, que considerou, justamente, esse tipo de variável para os governos FHC, né, Fernando Henrique Cardoso e Lula, ok? E, por fim, também foram implementadas, consideradas duas variáveis dummy para os acontecimentos de ampla repercussão que eu citei anteriormente, mensalão e o período do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff, nos quais a variável dummy do mensalão considerou ali valor 1 para os meses de maio a dezembro de 2005, valor 0 para os outros meses, e a variável dummy para o período do impeachment assumiu valor 1 entre dezembro de 2015 e abril de 2016, assumindo valor 0 para os outros períodos. Bem, com isso, nós tivemos aí a construção do modelo que foi estimado, estimado com base ali na metodologia dos mínimos quadrados ordinários, sustentada na literatura vigente, e, assim, nós tivemos a construção da nossa função popularidade, ok? Bem, os resultados encontrados nesse modelo apresentaram a significância bastante robusta, a nível de 1% para as variáveis explicativas de inflação, desemprego, as variáveis que consideram características idiosincráticas para os governantes Lula e Temer, ok? E também, ali, uma significância a 1% para as variáveis de efeito Lula de Mel e impeachment, ok? Vamos entender um pouco mais, então, esses resultados. Bem, primeiro, todos os sinais dos coeficientes que foram encontrados, estão em acordo com a literatura. O que isso significa? Isso significa que os resultados encontrados estão de acordo com a perspectiva que nós tínhamos de que a inflação e o desemprego geram ali, e como desdobra, como desdobra, tem, perdão, correlação ali negativa com a popularidade do chefe de governo. Então, essencialmente, nós temos que a inflação e desemprego, como desdobramentos recentes, em geral, caminham em direção contrária com a aprovação do presidente. É comum encontrarmos, em momentos de maior período inflacionário ou maior desemprego, um menor índice de aprovação do chefe de governo no Brasil. O resultado referente ao desemprego está de acordo com os estudos de Ferreira e Sakurai, e o resultado para a inflação é um resultado novo que a gente traz aqui no nosso estudo. Além disso, nós encontramos aí uma correlação positiva com a variável para o efeito Lula de Mel, honeymoon, com a variável de aprovação presidencial. Então, com isso, nós temos ali resultados robustos que trazem uma evidência da existência, de fato, desse efeito chamado efeito Lula de Mel, a constatação desse efeito Lula de Mel no cenário democrático brasileiro. Ok? E, por fim, nós encontramos também uma forte correlação negativa entre a variável impeachment, então, entre o período do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff com a popularidade da presidente no período. Esse efeito não foi constatado com significância, não foi constatado de forma significante para o período do mensalão ali no primeiro mandato do governo Lula. Então, nós temos aí um resultado que indica que, para o impeachment, para o período do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff, nós podemos afirmar que ali houve, naquele período de cobertura midiática daquele processo, um impacto sobre a aprovação e a popularidade da presidente a partir dos índices de aprovação presidencial. Bem, então, esses são os principais resultados deste estudo e a nossa principal contribuição é trazer justamente a confirmação de que a inflação, não somente a inflação, mas também aspectos de conturbação política, podem eventualmente impactar ali na aprovação do... podem ali trazer, perdão, correlação de impacto com a aprovação de chefes de governo no país, né, trazem ali uma correlação, e também que há evidências de que o efeito lua de mel, o efeito honeymoon, bastante citado no Brasil nos primeiros anos de governo, também existe ali e, de fato, tem ali correlação com a aprovação dos presidentes no primeiro ano de governo, no primeiro ano de mandato, ok? Então, essa é a apresentação que nós tínhamos separada para este trabalho e estamos à disposição para eventuais questionamentos e comentários. Muito obrigado. Obrigado, Luiz. Vamos para a última apresentação com o Felipe Boba, que vai falar sobre integridade eleitoral e confiança nas urnas eletrônicas. Felipe, 15 minutos. Deixe-me apenas parar o compartilhamento aqui da minha tela. Odilon, você consegue derrubar o compartilhamento da minha tela? Peço perdão, não estou conseguindo interromper. Muito obrigado. Bom, deixou compartilhar a minha tela. Bom, boa tarde a todos, boa tarde a todos. Eu sou o Florian Borba, o coautor desse trabalho é o Stephen Ross. Nós dois somos professores do Programa de Pagraduação em Ciência Política da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. E vamos apresentar aqui nosso estudo sobre integridade eleitoral e confiança nas urnas eletrônicas. Então, acho que todos aqueles, como nós, que acompanham a política brasileira, reparou que, nos últimos anos, a onda eletrônica ocupou um espaço de destaque na disputa política brasileira. E tem duas fontes, esse conflito vem de duas fontes diferentes. A gente vê, de um lado, lideranças políticas importantes, como o nosso presidente Jair Bolsonaro, questionando a integridade do processo eletrônico brasileiro e advogando a favor de um comprovante impresso do voto como, então, uma forma de evitar fraude. E, do outro, pelo menos desde 2016, observa-se uma forte campanha de desinformação que circula nas redes sociais, Facebook, Twitter, YouTube e por aí vai. O que a gente não sabe, um pouco do nosso trabalho aqui hoje, é mostrar um pouco do impacto disso. O que a gente está aqui indo mostrar é o seguinte, é quem são os eleitores que confiam, quem são os eleitores que não confiam na urna eletrônica. E, para isso, a gente vai analisar, vai mostrar algumas análises de uma pesquisa do Instituto Datafolha que foi feita em dezembro de 2020. Então, bastante recente. Então, eu vou começar aqui, muito rapidamente, falando sobre um breve histórico da urna eletrônica. Só para contextualizar para aqueles que não são tão familiarizados assim. Ela foi implementada pela primeira vez em 1996. Porém, parcialmente. Apenas 57 municípios brasileiros adotaram a urna nesse ano. nas 26 capitais e todas as outras cidades com mais de 200 mil eleitores. Na eleição seguinte, em 1998, nacional, esse número aumentou para 537 cidades. O TSE determinou que todas as cidades com mais de 40 mil eleitores deveriam votar eletrônica, porém, em Rio de Janeiro, Alagoas, Roraena, Amapá e Distrito Federal, a adoção da urna eletrônica foi em todos os municípios. Apenas, então, na eleição municipal de 2000, que a urna eletrônica foi usada em todo o território nacional. Estou prosseguindo aqui com esse breve histórico. Ela surge, e quem conta bem essa história é o cientista político Jorge Nicolau, como uma resposta às inúmeras denúncias de fraude que haviam sido feitas durante as eleições gerais de 1994, principalmente no Rio de Janeiro e em Alagoas. Ou seja, a urna eletrônica foi projetada para reproduzir o mesmo layout do telefone, ou seja, com a mesma disposição dos números para tornar mais familiar para o eleitor. Mas, por outro lado, também, a urna eletrônica modificou outros aspectos do voto. Ela, por exemplo, introduziu uma ordem de votação para os cargos. Primeiro deputado federal, por último presidente. A obrigatoriedade de votar em todos os cargos, que nós que podemos votar no Lula ou Branco, e identificar em votar os candidatos por números. Foram outras modificações que a urna eletrônica impôs ao processo eleitoral brasileiro. Pois bem, a urna eletrônica chamou a atenção de vários pesquisadores para saber quais foram os efeitos que ela trouxe para o sistema político brasileiro. Em duas questões, três questões chamaram muita atenção. O primeiro foi a velocidade na vantagem dos votos. Hoje em dia, em poucas horas, nós já sabemos quem são os eleitos. E os outros dois efeitos, um foi a queda muito brusca do número de votos em Lula e Brancos. Isso foi interpretado como uma emancipação dos eleitores mais pobres e menos destruídos, que teria facilitado o processo de voto, porque eles não precisariam mais escrever o nome dos candidatos. E uma outra modificação que foi observada um pouco depois foi o aumento do voto de legenda para deputado federal, que é justamente o primeiro voto que é dado na urna eletrônica. Nesse caso, Zucco e Nicolau interpretam isso como um simples exemplo. O candidato do eleitor imagina que o primeiro voto é justamente o mais importante e tecla apenas dois números, que são as legendas dos candidatos a presidente. Então, pois bem, como é que esse processo de desconfiança da urna eletrônica tem início em 2014, pelo menos desde que eu tenho conhecimento, quando o PSDB aciona a Justiça Eleitoral para solicitar o vitorio no resultado da eleição. É o Aécio Neves, autor dessa ação, para questionar a derrota que ele sofreu na eleição de 2014. Porém, logo depois, o próprio PSDB publicou um documento admitindo, concluindo que não houve fraude. Nas mesmas cidades, sugeriu uma série de alterações no sistema de votação, inclusive o comprovante de voto. E em 2018, durante o processo eleitoral para o presidente, o presidente Jair Bolsonaro declarou inúmeras vezes que o André Drunk é vulnerável a fraude. dizia que poderia perder a eleição, que só não vencer no primeiro turno, porque havia sido vítima de fraude eleitoral. Eu destaco aqui algumas frases que o Bolsonaro disse, ao longo de 2018 para cá, a última aqui em 2021, ou seja, são praticamente três, quatro anos em que ele está constantemente questionando a ordem eletrônica, não vou ler por economia de tempo. E também, ao mesmo tempo, a ordem eletrônica sofreu um desgastante processo de desinformação nas redes sociais e também existe aí já, está muito bem documentado em relatório de pesquisas, artigos e teses desse fenômeno que tem ali origem também em 2016, questionando a ordem eletrônica, aquela vulnerável, que elas são feitas na Venezuela, que o hacker de 15 anos adulterou o voto e por aí vai, por exemplo, teve um vídeo no YouTube que teve mais de 2 milhões de visualizações, postagens no Twitter com mais de 1 milhão de compartilhamentos e tudo mais, questionando a ordem eletrônica. Então, Steven, você está por aí, Steven? Você quer conduzir a partir daqui? Estou aqui, estou aqui. Então, agora vamos apresentar a metodologia do Steven, vai continuar apresentando a metodologia do artigo, os resultados, depois eu concluo. Pode ir, Steven. Você pode passar, Gilad? Muito obrigado. Então, o Banco de Dados tinha 2.016 observações representando os eleitores brasileiros, era do Datafolha, e tinha uma pergunta nesse questionário do Datafolha, que era se confia, confia muito, confia pouco ou não confia no sistema de urnas eletrônicas usado nas eleições brasileiras. 27% afirmaram não confiar, 35% disseram confiar pouco, 35% disseram confiar muito. A partir daí, a gente construiu a nossa variável resposta para um modelo linear generalizado, onde 1 representa não confiar na urna eletrônica, e a base 0 significa confiar na urna eletrônica, e a gente fez isso cruzando com variáveis como a região geográfica, cor, raça, renda e escolaridade. Desenvolvemos aqui dois modelos, um com sexo, idade, escolaridade, renda, cor e região, e o segundo, além dessas variáveis de controle, a gente incluiu também a confiança nas declarações do presidente, o apoio ao voto obrigatório, o apoio ao voto eletrônico e a intenção de se vacinar. Esses modelos tiveram uma curva ROC de 0,75, mais ou menos um deles eu estou aqui com essa informação, o outro foi com um valor muito parecido, e esse aqui é o gráfico que representa o resultado. Esta linha vermelha, no 1, representa a não diferença, cada um ali é a razão de chance, então se encostou na linha vermelha a categoria, quer dizer que não é significativa. Então, por exemplo, o terceiro item, renda entre 5 e 10 salários mínimos, está aqui encostando na linha vermelha, quer dizer que essa categoria não foi significativa. Já a categoria masculina, a primeira categoria, não encosta na linha vermelha, que é da razão de chance igual a 1, quer dizer que não tem diferença entre ter ou não ter essa categoria, não teve diferença. nesse caso aqui teve, certo sexo masculino diminui a chance de não confiar. Então, além do sexo, a gente vê aqui uma diferença na renda acima de 10 salários mínimos, podemos observar também que a região geográfica não foi significativa a qualquer categoria de região geográfica, norte, centro-oeste, nordeste, sul, comparado com a base, que era a região sudeste, não foi significativa, quer dizer que não teve diferença regional. O mesmo aconteceu ali para o local, região metropolitana e interior, comparado com a base, que era a capital, também não foram significativas, quer dizer que a razão de chance ali igual, muito próxima de 1, quer dizer que não foi significativa. A idade foi significativa, isso quer dizer que... E está abaixo, está à esquerda da razão de chance igual a 1, isso quer dizer que o aumento de uma unidade na idade, um ano de vida, diminui a chance de não confiar. O mesmo acontece para o ensino superior, e cor, a variável cor, preta, parda, e a gente agregou em outras, eu acho que amarelo e indígena, com relação à base, que era a cor branca, também não foram significativas. como a gente tem um tempo muito curto, não sei se eu consegui exemplificar nesse pouco tempo o que esse gráfico representa, mas a linha vermelha representa a não diferença, e você vê ali a posição entre elas. Então, as variáveis significativas foram confiança na urna, a nossa variável é dependente, as variáveis significativas foram unidade, sexo e escolaridade, as não significativas foram renda, região geográfica, local e cor. Quando a gente inclui aqui as outras variáveis, as variáveis, por favor, voto obrigatório, preferência pelo sistema em papel e confiança no presidente, a gente vê uma mudança, quanto à direita da linha vermelha, a gente vê que tem categorias significativas, que não estavam no primeiro modelo, e que aumentam a chance de não confiar na urna. Então, quem é a favor do voto obrigatório não confia na urna. Vou simplificar aqui um pouco a minha análise. Quem prefere o sistema em papel não confia na urna. Isso faz sentido, mas aqui a gente tem uma métrica, eu acho que é 25, se não me engano. Felipe, você lembra? Não. Eu acho que está ali em torno de 20, em torno de 20 vezes mais chance de ter sido também papel. e a confiança no presidente também foi significativa e também aumenta a chance de não confiar na urna eletrônica. Por favor, Felipe. Por favor, por favor. Foi? Ainda não. Eu já avancei aqui. Então, as variáveis significativas foram idade, sexo, escolaridade e as variáveis que a gente inseriu depois, que foi a opinião sobre o voto obrigatório, a opinião sobre o sistema em papel... Opa, agora passou de... Não, ele está mais lento aqui para você do que para mim. Quer continuar daqui ou prefere que eu volte? Pode ser, pode ser. Então, aqui a gente faz basicamente a interpretação dos resultados que a gente encontrou, naqueles dois gráficos. Os eleitores que sempre confiam nas declarações do presidente Bolsonaro têm 123% de chances a mais de não confiar na urna eletrônica. Os eleitores que declararam ser contrários ao voto obrigatório têm 79% mais chance de não confiar na urna eletrônica, controlando todas as outras variáveis. e os eleitores que apoiam o voto em papel têm 16, desculpa, agora sim, eu tenho a informação, que é vezes mais chance de não confiar na urna eletrônica. E os eleitores que não pretendiam se vacinar na época da pesquisa tinham 85% mais chance de não confiar na urna eletrônica em relação aos que não querem se vacinar. Que é os que querem se vacinar, melhor dizendo. Por favor. Voltando, deixa eu agora o retorno. Tá bom. Ah, não, tem essa parte aqui. Pode continuar. Tá. Esse gráfico aqui é um gráfico de importância... Desculpa, é uma tabela, né? Melhor dizendo. Ela é da importância das categorias e a importância das variáveis. Elas representam quais são as variáveis que mais contribuem para discriminar entre a categoria 0 e 1 do modelo de regressão logística. Aqui, a variável que mais contribuiu para isso foi o voto em papel. Deu uma importância grande. Logo em seguida, a confiança nas declarações do presidente, voto obrigatório, idade e sexo não pretende se vacinar. São variáveis que não são de controle, né? Mostrando ali que essas variáveis são importantes para mostrar a diferença entre a categoria 0 e 1 no modelo de regressão logística. Lembrando que 0 é confiar na urna eletrônica e 1 é não confiar na urna eletrônica. Você vê lá que na última categoria está a região nordeste, a região geográfica não foi significativa. Bom, agora, então, para concluir, acho que acredito que estamos no prazo, acho que o trabalho, os que lhe contribuem para a discussão sobre o papel que a confiança tem na integridade das eleições, né? Existe aí uma ampla literatura mostrando que quando as pessoas não confiam na integridade das eleições, isso pode trazer sérias consequências para o bom funcionamento da democracia, como o aumento da distensão, diminuir a legitimidade de eleitos, inclusive até mesmo levar a violentas manifestações de rua. E também coloca aqui em evidência a importância que as lideranças políticas têm na construção do amadurecimento de uma plena cultura democrática. Odilon, acho que era isso. Acho que concluímos a tempo. Obrigado, Felipe. Obrigado, Steven, pela apresentação. Você pode cancelar o compartilhamento. Então, temos algumas perguntas que foram enviadas. Deixa eu começar com a pergunta para o Luciano. O Tiago Eduardo perguntou sobre o sistema de plebiscito e de instituição não privilegiaria a popularidade imediata do presidente. Então, você não dá incentivos a curto prazo e de longo prazo. Então, o presidente não teria incentivos de políticas de longo prazo, apenas políticas de curto prazo. Luciano. Obrigado, Odilon. Essa é uma excelente pergunta. Na verdade, um dos fatores que eu coloquei lá nos critérios era exatamente esse aspecto, o tempo de maturação e implementação das políticas. E eu coloquei o plebiscito da instituição como tendo uma valorização indefinida em relação a esse aspecto, porque você pode ver de um lado positivo e um lado negativo. Bom, eu tinha feito um comentário também em relação à democracia direta e democracia representativa. Eu vou só conectar essas duas coisas, porque elas são relevantes exatamente para essa questão. Eu falei que a nossa proposta não necessariamente era uma democracia direta, porque você não envolvia a ação do povo em coletar as assinaturas. Então, você deixava... Na verdade, havia um envolvimento menor da população. Mas você, sim, obviamente, por o fato de estar convocando o eleitorado para destituir ou não o presidente, você está dando força aos eleitores. E aí, de qualquer forma, você está dando força dentro da decisão sobre os representantes, sobre os governantes, no caso, só os governantes. e que, de certa forma, eu poderia dizer que está alinhado com a concepção de democracia representativa. Não passa a ser uma democracia direta na qual as decisões são tomadas pelo povo diretamente, porque ele está simplesmente... Se ele chamar a escolher o representante. E aí, tem... Mais diretamente, em relação a esse ponto, tem dois aspectos. Um mais restrito e um outro que se conecta diretamente com esse aspecto da representatividade. Se você levar muito a sério isso, que você não... Ah, o povo, ele não é capaz de decidir algumas questões e, quando você favorece ou dá mais poder ao povo, você favorece o populismo. Se você for levar ao extremo essa posição, você vai acabar questionando a própria democracia. No final das contas, a democracia pressupõe pressupõe que o povo seja capaz de escolher os seus representantes. E aí, eu volto ao segundo aspecto, que é exatamente da representatividade. Tem um livro bastante interessante que eu recomendo a todos, o Riker, Liberalism Against Populism. Nesse livro, ele usa, inclusive, a teoria da escola social, em que, como sabemos, há muitos problemas de você agregar escolhas do povo, ele diz, inclusive, não existe essa coisa da vontade do povo e essa característica, não, vamos satisfazer a vontade do povo, isso não existe. Mas existe um aspecto muito particular em que é possível agregar e é exatamente naquelas questões em que você tem escolhas binárias. Isso é um dos benefícios do benefício da instituição que, em cada momento, tanto na destituição quanto na escolha de quem vai ser, de fato, o governante, você só tem duas escolhas, você destitui ou não e depois ou você mantém o governante ou você substitui pelo candidato opositor. Então, nesse aspecto, é exatamente a situação em que você quer que o eleitorado faça a decisão e ele está fazendo a decisão simplesmente sobre quem vai governá-lo, que é basicamente o pilar central da democracia. Se você tirar isso, aí você já não tem mais democracia. De qualquer forma, eu reconheço que esse aspecto, talvez, quando eu escrevi um artigo anterior, eu falei em 2015 sobre isso, onde havia ainda um componente de democracia direta um pouco mais forte, mas eu reconheço que esse ponto foi exatamente um dos pontos que foi levantado por alguns congressistas com quem falei na ocasião e eles tinham exatamente esse receio de transferir um pouco do seu poder para o povo. E aí eu me conecto, se você me permitir, com uma pergunta que o Bugarin também escreveu lá no chat sobre a questão do semipresidencialismo, que foi sugerido hoje de manhã pelo ministro Barroso. Eu diria que, como ele a observou, o povo brasileiro não gosta do parlamentarismo e eu diria que ele também não se sentiria... Bom, isso é um chute meu, mas, levando-se em conta que já duas vezes o povo brasileiro se manifestou ao contrário com o sistema parlamentarista, eu diria que a grande razão é exatamente para o fato de que, mantendo esse controle na escola de quem toma as decisões, o povo mantém esse poder com ele. E é um poder que delegar a terceiros é complicado. Delegar, por exemplo, ao parlamento, que é exatamente a questão do parlamentarismo, o brasileiro não quis, e, nesse caso, eu acho também que é exatamente um pouco dessa luta de poder, o parlamento querendo ficar com um pouco mais de poder e o povo querendo puxar para si esse poder que tem um efeito disciplinador sobre as políticas que são implementadas. Na verdade, ainda só para concluir, tem um aspecto interessante nisso que você pode ver pelo lado negativo até o populismo, mas também quando as políticas que são implementadas durante o mandato longo são negativas para o povo, você dá a oportunidade para o povo de pará-las. Então, a gente vai assim, as políticas boas que vão dar frutos a longo prazo não vão ser implementadas. Bom, é um pouco de uma hipótese por trás de que o povo escolhe mal e é problemático você pensar dessa forma, mas você pode ver por outro lado, se as escolhas forem ruins, as políticas forem ruins, o povo tem a oportunidade de interrompê-las. Obrigado. Obrigado, Luciano. Tiveram três perguntas do Vitor Pimenta, Bruno Marques e o Carlos Aguiar que foram parecidas sobre o meu artigo, mas pedindo clarificações sobre como foi calculado o gasto por parlamentar. Então, só para clarificar, a gente não usa nenhum dado ali sobre gasto e campanha, a gente está calculando o gasto de manter o parlamento. Então, se você pensa cada país tem um gasto para pagar o salário do parlamentar, para pagar os assessores, para pagar o prédio, manter e construir prédios, a gasolina, fazer pesquisa, todo o gasto de manter os parlamentares federais no nível federal. Qual o gasto de manter o parlamento? Então, se tem Senado e Câmara, seriam os dois, se países que só tem uma Câmara, seria aquela, mas qual o gasto de fazer a lei federal? e independentemente de como você tenta medir o gasto para fazer leis federais, o gasto para manter o legislativo federal, o Brasil está lá em cima do gasto de fazer legislação federal. E a gente escolheu para usar aquela medida porque é uma medida que mostra o gasto por parlamentar, o quanto a gente gasta por deputado e senador, somente para manter, não para eleger, eleger é outra bolada de dinheiro que vai para eleger esses candidatos, mas só para manter o orçamento federal para manter e fazer legislação. Então, é muito alto. Então, isso é independente do tamanho do país ou distrito, é só, você já foi eleito, você está eleito, os parlamentares estão eleitos, você tem parlamentares no Congresso que estão fazendo lei, quanto custa manter por ano esses parlamentares? E é um gasto muito alto em relação à renda do país comparado com os outros países. Uma segunda categoria de pergunta foi em relação ao meu artigo, foi a Tatiana Salles que fez uma pergunta excelente, levantando um ponto excelente que é o fato do Brasil ter muitos partidos e muitos países muito fragmentados, muitos partidos que têm um certo poder não ajuda a maior gastos no judiciário porque esses partidos estão indo à justiça como um terceiro turno? Excelente. Eu comparo bastante isso à justiça do trabalho no Brasil. Então, se você pensar na justiça no trabalho no Brasil, o Brasil tem uma lei trabalhista muito complexa com consequências muito grandes porque o trabalhador ou a empresa pode ganhar muito dinheiro ou perder muito dinheiro. Então, como você tem leis complexas e um conflito muito grande entre o trabalhador e as empresas no Brasil, você tem uma justiça trabalhista no Brasil que é caríssima. Eu esqueci o número agora, mas a gente olhou esse número quando estava olhando o paper. o gasto com a justiça do trabalho no Brasil é gigantesco. Então, você pode pensar a mesma coisa em relação ao gasto eleitoral. A lei eleitoral no Brasil é complexa ainda. Tem briga. Você vê o Supremo mudando normativos e o Congresso mudando normas. Então, você vê essas normas mudando de eleição para eleição, coisas mudando. O que cria abertura para você judicializar, para você entrar na justiça contra algum resultado, alguma coisa. Então, isso ajuda também ao gasto do TSE muito alto por causa desse sistema como um todo. Então, acho que tem tudo a ver seu ponto. Concordo plenamente com o seu ponto. Mudando agora para o Felipe, teve uma pergunta se vocês experimentaram um modelo ordinal. Eu posso responder, Felipe? Claro. A gente chegou a testar um modelo ordinal mas a gente tinha um problema que a gente violava a hipótese de paralelismo entre as categorias. Do tipo, a gente teria um modelo com três variáveis, com três categorias na variável resposta, melhor dizendo, que seria não confiar, confiar pouco e confiar muito e essa razão de chance tem que ser proporcional para a mudança de cada categoria. Da categoria de base para a categoria pouco e da categoria de pouco para a categoria de muito. E isso não se tornou, vamos dizer assim, não foi muito bem colocado e para simplificar também, então a gente optou pelo modelo de regressão logística binário. Felipe, se você quiser complementar. Não tem nada para complementar, não. Então, seguindo com a próxima pergunta para vocês também, a gestão educação está perguntando o que tem a ver se vacinar com a confiança na urna? Bom, deixa eu responder. Realmente, eu vi que outra pessoa também comentou isso no chat e não tem de fato uma expectativa teórica para isso. Isso foi um pouco da nossa curiosidade de entender dois temas que no momento estavam com bastante evidência no Brasil, a questão da vacinação e a da urna eletrônica. mas eu compreendo e entendo perfeitamente que essa variável pode ser escrita no governo e ela não traz nenhum prejuízo para a compreensão do que a gente quer entender. Eu posso complementar, Felipe? Claro. Então, a categoria ainda se vacinar era, assim, zero se pretendia se vacinar e um se não pretendia se vacinar. Relacionando isso com a variável resposta, a pessoa que não queria se vacinar tinha 85% mais chances de não confiar na urna eletrônica. Esse foi um resultado preliminar que a gente encontrou, porque eu acho que também não ficou claro. Aí eu me pergunto, em quanto tempo você acha que no Brasil chegaria ao ponto que estamos aqui nos Estados Unidos se você tem voto pelo correio? Entendeu? Aqui você pode votar de casa e a participação, como tem alguma chance tem alguma chance em algum dia o Brasil chegar a esse nível de poder ter voto pelo correio ou um voto simplificado? O que vocês acham? Olha, eu acho muito difícil. Os Estados Unidos, na verdade, os Estados Unidos tem um sistema eleitoral para cada município praticamente. Então, as pessoas podem votar antecipadamente, podem votar para a procuração, votar pelo correio. Os Estados Unidos têm inúmeras maneiras de computar o voto da pessoa. eu não acredito que no curto, no curto a médio prazo, a gente vai ter algo parecido no Brasil. As pessoas não confiam na urna, como é que vai ser esse processo de você ter a guarda das urnas, organizar isso tudo, a segurança, acho que vai aumentar ainda mais o processo de descompensa que existe hoje no Brasil. Não vejo no curto prazo algo do tipo tido implementado no Brasil, não. Se me permitiu um comentário sobre isso, sobre essa questão, eu estava vendo dias atrás um dos argumentos mais levantados pelo STF para suspender. Já foram aprovadas três leis em 2002, 2009, 2015, todas elas pedindo a impressão do voto impresso e todas elas foram declaradas inconstitucionais pelo STF. Pouca gente sabe disso, mas a questão fundamental foi exatamente a questão do sigilo dos votos. Então, refletindo essa pergunta sua, se você tiver uma condição de mandar voto por correio, a questão do sigilo do voto vai para o espaço. Acho que essa é uma questão que vai ser importante. Foi um dos comentários do ministro Barroso pela manhã, foi justamente esse, de você conseguir, com o voto impresso, você conseguir alguma forma de conseguir votar e fazer o link com a pessoa que votou, com o voto impresso fica bem mais, o voto pelo correio fica bem mais complicado. Outra briga que também está acontecendo em vários lugares agora nos Estados Unidos em relação ao, até mesmo para o transporte das pessoas para votar e o quanto que e fica-se essa briga maior pelos grupos políticos e levando as pessoas para votar. Então, até que até que influencia isso é bom para a democracia que você está levando as pessoas para votar e ou que é uma forma de coerção dessas pessoas ou de você mudar o voto da pessoa de um jeito que a pessoa não quer corrigir a pessoa a correção da pessoa para fazer o voto. Interessante. A Tatiana está voltando aqui também para o comentário que o sistema daqui é bastante bagunçado. Tem muita coisa aqui que é complicado e ainda mais como falou muda por município município muda por estado por estado o Luciano está em Iowa o sistema lá nas primárias a pessoa tem que ir lá e você vota mudando é um cálculo você tem que ir fisicamente e estar lá na primária e você tem que ir para o lado da sala você está votando você vai para o lado da sala que você quer votar então tem várias coisas diferentes várias coisas que são muito exóticas aqui no sistema político americano e de vários dos países e essa é uma diferença grande para o Brasil o Brasil por ser centralizado no TSE é muito mais homogêneo é uma coisa do país todo que o país todo está no mesmo sistema você vai para os Estados Unidos principalmente aqui nos Estados Unidos e em outros lugares também é muito mais descentralizado e muito mais diferente a cada lugar que fala se isso é bom ou isso é ruim eu não sei isso aí fica até uma pergunta uma das coisas que o Brasil novamente uma das coisas que o Brasil é bem diferente é essa centralização no TSE que faz esse sistema mais homogêneo se isso é uma coisa boa ou ruim eu não sei e com caro isso é relativamente com os outros também fica uma pergunta para difícil a Isabel perguntou até que ponto o atual momento político favorece o debate sobre o novo plebiscito sobre mudança eleitoral eleitoral eu acho qual a opinião eu acho é um momento complicado porque é um momento que está muita briga dos lados está muito extrema a briga política e você está uma conversa você fazer mudança num momento de muito extremismo é sempre complicado você pode ir para um extremo ou outro em vez de estar na moderação mas a gente também sabe que são momentos de crise e momentos extremos que você consegue mudar alguma política então cabeça quente todo mundo de cabeça quente você pode não fazer as melhores decisões mas o pior é que normalmente a gente vê que são nesses momentos de crise que as decisões são feitas então é meio que eu acho que não é escolha que vai acabar acontecendo alguma coisa agora porque normalmente acontece Luciano, você quer comentar? É eu comentei um aspecto assim que foi você falou acho que não necessariamente nessa bom eu sei que existem existem discussões agora na Câmara estão tentando fazer modificações algumas delas talvez até problemáticas que é a questão de passar para o distritão foi comentado também hoje pela manhã parece que era problemático mas uma das coisas que eu pelo menos vi foi uma motivação para o meu artigo foi exatamente essa discussão sobre o fim da reeleição e a gente estava quer dizer foi uma motivação para fazer essa pesquisa escrever esse artigo é exatamente contribuir um pouco da contribuição da academia para tentar responder essa pergunta interessante a minha formação um pouco mais matemática eu escrevi a primeira versão desse paper com 50 páginas 30 delas era só fora do modelo matemático e aí no final das contas eu acabei resolvendo tirar essa parte toda depois talvez explorar num outro artigo mais teórico mas era uma comparação desses três modelos talvez os meus colegas do INVA vão pensar assim poxa não tem não tem uma equação nesse paper tinha na primeira versão eu acabei tirando mas me parece que é uma contribuição importante porque é uma questão muito relevante para o país a gente tem o Adelão acabou de falar a gente tem uma situação de crise quase permanente no país e ali tem que ter um jeito de tentar reduzir isso eu penso que essa a oferta que a gente está fazendo nesse mecanismo plebiscito de destituição a cada dois anos se o governo estiver ruim você vai e se livra dele e substitui para um novo essa coisa de você ir é quase que draws from the distribution você está tirando mais bolinhas se a bolinha for ruim você fica dois anos com ela joga fora pega uma outra e a chance de você chegar a um governo bom é bastante boa a gente observa nos últimos 30 anos a quantidade de problemas de crises que nós tivemos e eu acho que é uma forma de tentar encaminhar com um pouco mais de estabilidade só temos cinco minutos então eu queria ver se o Luiz tem mais alguma coisa para falar algum comentário mais Luiz alguma coisa adicionar não excelente acho que o debate foi bastante rico eu quero agradecer aproveitar e agradecer a oportunidade apenas isso mesmo muito obrigado muito obrigado Felipe e o Steven vocês tem alguma coisa para adicionar nesse finalzinho eu queria fazer uma pergunta para o Luciano inspirando na sua apresentação se for possível porque você Odilon mostrou o gasto da justiça eleitoral ela é estável mas aumenta um pouquinho nos anos eleitorais então se o Luciano chegou a considerar essa questão do custo de se ter referendos recalls a cada dois anos isso vai impactar um custo crescente para a democracia brasileira Felipe obrigado pela pergunta vamos chamar de plebiscito da instituição eu esqueci o nome correto que você falou plebiscito da instituição para evitar o anglicismo apesar de a gente falar inglês constantemente mas é legal favorecer a nossa língua mas essa pergunta é excelente a sua pergunta não tive tempo de mencioná-la o custo existe uma notícia que em relação a eleição de 2020 o custo da eleição em si foi 650 milhões de reais esse foi um anúncio do PSE que a gente observa assim é um valor como o Adlon mostrou por quase 8 bilhões e aí meio bilhão 600 milhões é o custo da eleição mas veja só o plebiscito da instituição ele não aumenta esse custo porque as eleições já ocorrem você já vai ter que pagar o pesar você vai ter que distribuir as urnas a cada dois anos a gente faz isso então a introdução do plebiscito não altera nada disso o que vai acontecer e que aí é uma coisa que é difícil a gente chegou a explorar um pouquinho desse custo de eleição e na minha apresentação eu coloquei o custo de eleição talvez seja uma das coisas que seja mais problemática mas é o custo de fazer campanhas e aí aí está ligado a uma outra coisa as campanhas no Brasil são muito caras mas no outro lado você pode pensar assim pode ser exatamente porque o valor da eleição seja muito alto uma coisa que eu comentei é o seguinte se você está fazendo por um período de dois anos o valor para quem está entrando no governo é menor porque daqui a dois anos ele pode sair então ele está uma das minhas formações também é a teoria de leilamentos quando você está fazendo um leilão por um objeto que vale menos que a duração dele é a metade então você se esforça menos e dá um lance menor meio objetivo meio natural então é possível que haja uma redução no custo das eleições por causa disso agora posso garantir isso? Não tem fatores que apontam para uma redução média mas pode caminhar na outra direção pelo fato de você questionar aí é uma outra coisa será que um plebiscito da instituição de dois anos o custo vai ser equivalente a ter uma eleição usual quer dizer aumentar você vai questionar alguns cargos a mais mas pode reduzir um governo que seja muito popular a oposição não vai nem gastar muito para retirá-lo então são muitas variáveis difíceis de antecipar eu quero crer que aí é aquela coisa custo-benefício existe um custo você pode levar enquanto custo da eleição mas existe um benefício de substituir por governantes melhores na medida que governantes melhores são valiosos eu acho que vale a pena obrigado ok então um minuto para concluir minha mensagem que eu queria deixar é que o Brasil é um país bem diferente dos outros países então precisa de soluções e sistemas que não necessariamente devemos imitar ou fazer igual aos outros os Estados Unidos ou Europa tem que ser soluções e sistemas que são adaptados à realidade do país essas questões a realidade do país então é importante olhar o que os outros países estão fazendo não para necessariamente copiar exatamente o que eles estão fazendo mas para entender em que somos diferentes agora quais são os positivos e negativos dessas diferenças e no final das contas escolher qual é quais são as coisas que funcionam melhor para o Brasil que não necessariamente são o que funciona melhor para os outros mas precisa comparar e precisa estudar um pouco mais para entender essas diferenças então onze e meia agora obrigado a todos os participantes e todos que todos assistindo a palestra e pelas perguntas muito obrigado e a próxima sessão daqui a meia hora espero ver todos lá muito obrigado boa tarde obrigado obrigado obrigado